Galera, você notou que além do Doutor Estranho, um outro personagem secreto no filme tem a habilidade de controlar o tempo. Isso porque durante o ataque do Gorgantus, quando o autocarro é levitado, a gente vê um cara com a maleta que passa correndo na frente do Doutor Estranho. Mas enquanto o Doutor Estranho ainda revela o Gorgantus, o cara aparece magicamente de novo com a maleta na sua mão esquerda. Mas agora está na mão direita. A gente também deu um zoom no rosto dele, e então ele deixa a maleta no chão. Agora o Doutor Estranho começa lançando o feitiço, mas o cara ainda está com a maleta. E joga ele pro chão de novo, mas agora ele está correndo pra longe. Você deve estar pensando, essa é a última vez que a gente vê ele. Mas, quando o Doutor Estranho termina o feitiço de revelação do Gorgantus, a gente vê que o homem da maleta ainda está aí na frente do Doutor Estranho, revelando que ele é casca grossa assim como você que está inscrito nesse canal.